Música Oh, gratidão, cantamos seu louvor Música Vejo o passar, o poste nossa luz Só me ardeou, de novo morrerou Sem vozes que eu queria progredir Vou apagar, pra ver direção Música A guerra atrói, ouvi-me a solação Só em teu portão, teu goleiro em confusão Seja o teu portão, teu goleiro em defesa Vos confiar, nos sentem de Senhor Música 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 Música